Boa tarde, gente. Vamos começar agora o nosso segundo keynote session. Eu agradeço a Karen Breitman, que aceitou o meu convite. Desde 2010, quando eu conheci a Karen, ela vem participando de eventos que eu ajudo na organização. A gente fez o primeiro evento de Cloud Computing no Brasil, que foi no Rio de Janeiro. E a Karen vem sempre nos ajudando, ou indica um palestrante. A Karen, ela é vice-presidente de inovação da EMC. E ela é ex-professora da PUC, né? Não, continua. Continua professora da PUC, nos cursos de Instituto Censo. A Karen vai falar de Big Data. É o que eu posso dizer que vocês vão ter uma grande palestra. Obrigado. Obrigada pela confiança. Gente, boa tarde. Again, guys, the talk is in Portuguese, so whoever wants to understand a little bit of it. Only the slides are in English, so go outside and get a headset. Boa tarde a todos. Acho que o Giuseppe falou bem. Quer dizer, eu tive uma vida pregressa na universidade. Agora eu estou trabalhando num centro de pesquisa, que vai ser o maior centro de pesquisa de Big Data da América Latina, da EMC. Então, a ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho de Big Data e desmistificar e entender por que esse buzz todo em cima da palavra, né? Então, da expressão que aqui ninguém está chamando de Big Data, né? Então, primeira coisa, Big Data não é novo, né? Big Data vem de séculos atrás, né? Então, um dos exemplos dos milhares daqueles que a gente pode dar de quão antigo é isso, a gente pode voltar uns cinco séculos atrás, um dos grandes astrônomos da Idade Média chamava Tico Brahe. E ele fazia anotações e ele tinha um assistente, um estagiário, né? Que ficava responsável por pegar todas aquelas anotações e juntar e fazer um sumário delas. Esse estagiário chamava Johannes Kepler e, através dessas anotações, ele conseguiu elaborar essas três leis da gravitação planetária, que depois, subsequentemente, deu origem a toda a teoria que a gente tem, hoje em dia, do Sistema Solar, como a gente conhece. Então, essa ideia de pegar um conjunto de dados, entender e derivar conhecimento a partir disso, não é nada novo, né? Então, se a gente fizer um fast forward aí, de, sei lá, 500 anos e vier para o Brasil de hoje, a gente podia estar usando o Big Data para correlacionar dados do governo, né? O governo tem um portal que se chama Portal da Transparência, e nesse Portal da Transparência a gente publica diariamente dados que vêm do transporte, da saúde, da gestão governamental, etc. Então, um dos trabalhos que a gente tem, junto com o pessoal lá da PUC, é pegar esses dados, correlacionar eles e fazer visualizações para a gente entender melhor como é que a gente está, né? Esses dados são dados da semana passada e eles mostram o orçamento de transporte da União, eles estão no Portal da Transparência, e o orçamento de educação. A vantagem de fazer isso é que a gente consegue, esse aqui é um outro exemplo, a gente consegue correlacionar dados que estariam sozinhos dentro de planilhas Excel, só em forma de número e que a gente não poderia entender. Então, nesse exemplo aqui, o que a gente está vendo? A gente está correlacionando esses três dados que estão em azul, roxinho e vermelho, né? Os agentes comunitários de saúde, a renda per capita do cidadão de cada um dos estados do Brasil e a população, para a gente ver se essas coisas estão bem balanceadas, né? E aí, quando a gente joga para uma renderização dessa, a gente começa a entender umas coisas meio esquisitas, né? A gente vê, olha só, olha, tem estados onde essas coisas estão balanceadas, mas tem estados tipo o Rio Grande do Sul, onde a gente tem, com certeza, um número muito pequenininho de agentes comunitários da saúde. Então, um projeto como esse pode ajudar a gente a melhorar as políticas de saúde. Ele não melhora a política, mas ele ajuda, ele traz instrumentos para a gente poder fazer isso. Então, isso é uma característica básica de qualquer projeto de Big Data, onde a gente dá insights sobre o que a gente está fazendo e não faz alguma coisa como um projeto de software, né? Então, por que agora existe esse buzz monumental de Big Data? O que está acontecendo agora? O que foi que mudou? O que mudou hoje em dia é o tipo de dados que a gente está lidando, né? No passado, os dados que nós, programadores, né? Que nós, desenvolvedores, tomávamos conta, eram dados muito comportados. Eram dados que ficavam em planilhas, em folhas de pagamento, em gerências de estoque, né? Eles tinham um formato muito careta, né? Linha, coluna. Os dados de hoje em dia são diferentes, né? Hoje em dia, a maior parte dos dados que a gente lida no mundo de trabalho, né? No nosso dia a dia, são dados desestruturados, né? Não desestruturados para mim ou para o Giuseppe, mas são dados desestruturados para o computador. Eles não estão em bancos de dados relacionais, né? Eles são dados do tipo planilhas, eles são dados do tipo apresentações, como essa. Eles são dados escritos, né? São textos, arquivos de texto de qualquer formato. E esses dados, né? Se a gente ver, no ano passado, a gente gerou mais dados de forma desestruturada do que aqueles dados estruturados que moram em bancos de dados relacionais que a gente sabe como tratar. Uma outra característica é a computação móvel, né? A gente está na terceira plataforma, né? De computação. A gente teve o mundo do mainframe, a gente passou para o mundo do PC, agora a era do PC está acabando, né? A gente está vivenciando isso com o que está acontecendo com os grandes fornecedores de PC, né? Vocês veem a condição da HP, o que está acontecendo com a Dell, a gente está passando para o mundo da computação móvel e ubíqua, né? Então, com isso, a gente começa a gerar, né? O cidadão gera dados que não geravam antigamente. A gente gera fotografia, a gente faz streaming de vídeo, a gente manda SMS, a gente faz videoconferências, né? E nesse mundo não corporativo, dados que a gente gera fora do nosso ambiente de trabalho, de forma móvel, eles estão constituindo um conjunto monumental de dados, né? Nesse ano a gente vai virar. A gente vai gerar mais dados através de dispositivos móveis do que dados que são gerados por grandes aplicativos de computação. Dados que a gente gera sentado no escritório. Então, a natureza dos dados mudou. Mas o grande vilão não são nem os dados das redes sociais que todo mundo fica falando, nem os dados que a gente gera de forma desestruturados, essas death by PowerPoint, né? Essas zilhões de apresentações que a gente tem por aí. O grande vilão é o que a indústria está chamando de internet industrial. Ou a internet de todas as coisas, né? Ou a internet das coisas, né? The internet of things. Que são as máquinas que estão gerando dados de forma consistente. Toda grande maquinária, né? Quando a gente vê o mundo de óleo e gás, quando a gente pensa em manifolds, quando a gente pensa nas árvores de Natal, toda a instrumentação offshore, todas essas máquinas são incrivelmente instrumentadas com sensores, que estão gerando dados numa velocidade enorme. Às vezes, em frações de segundos, eles estão gerando dados de temperatura, dados de pressão e etc. Câmaras nas cidades, câmaras de patrulhamento, de segurança, os smart grids, né? Que a gente está tentando utilizar para ter um uso mais racional da rede elétrica. Esses dispositivos, hoje em dia, são um bilhão que estão ligados à internet. Em 2020, a gente imagina que isso suba em dez vezes. Um voo transatlântico gera em torno de um terabyte de dados. Esses dados são, em geral, desconsiderados, mas, hoje em dia, a indústria está toda olhando como é que a gente pode usar esses dados de sensores para gerenciar melhor as máquinas que a gente tem. Uma grande questão de pesquisa para a gente lá no centro é uma coisa que a gente chama de manutenção sob condição. A manutenção sob condição leva em conta os dados que as próprias máquinas me enviam para entender quando vai ser o melhor momento de fazer manutenção naquelas máquinas, ao invés de usar só o manual do fabricante. Com isso, eu consigo economizar muito dinheiro, eu consigo diminuir o tempo de parada de maquinários, eu consigo combinar manutenções de diversos equipamentos ao mesmo tempo. Então, a combinação desses, e esse desenho é mais ou menos proporcional, ele mostra quais são os dados que a gente está lidando nesse mundo de big data. Então, a gente tem os dados relacionais. Os dados relacionais nunca vão embora. O banco de dados relacional é uma barata. Não sei, vocês são muito jovens, mas os que não são tão jovens assim lembram um filme que foi muito famoso na década de 90, chamava O Dia Seguinte. Então, no dia seguinte, teve uma mega explosão atômica, todo mundo morreu, e ele mostra o que aconteceu no dia seguinte dessa explosão. E só sobreviveram as baratas. Bom, o banco de dados relacional, gente, é a barata. Ele não vai embora. Pode ter uma explosão nuclear, mundial, o banco de dados relacional vai ficar lá. Mas ele conta, hoje em dia, com uma quantidade muito pequenininha dos dados. O resto dos dados vem de onde? Vem de Word, Excel, Open Office, a ferramenta de preferência que vocês tiverem, da internet das coisas, e de dados que são gerados fora das empresas, fora do mundo comercial, fora do mundo de trabalho, fotografias, vídeos, chats, etc. E esse universo cresce a 7,6 petabytes dia. E desses 7,6 petabytes dia, 1% é analisado. A GE identificou que esse 1 terabyte de dados é gerado no voo transatlântico, mas ela não faz nada com isso. Aqueles dados que eu mostrei para vocês, do orçamento, que a gente usou para fazer aqueles desenhos, eles são colocados no site, depois eles jogam embora, eles não são persistidos. Eles vão embora, então eles não são analisados, eles não são usados para nada. Então, esse mundo é o mundo que a gente vive. Então, esse é o primeiro fator de diferença. Vão ser quatro fatores. Quatro fatores vão dirigir esse mundo do Big Data. Então, a primeira coisa, o que é? A natureza dos dados. A natureza dos dados mudou no mundo de hoje, com certeza. Qual é o segundo fator? O segundo fator foi o que a gente chama, sumariza da maneira mais simples, como Lady Moore. A Lady Moore diz o seguinte, que a cada 18 meses, Moore foi um dos presidentes da Intel, ele diz que a cada 18 meses, o preço do teu processamento vai cair pela metade e o preço do storage vai cair por um terço. E essa lei, ninguém sabe hoje em dia se ela é forçada ou se ela é uma profecia contada com antecedência, mas a verdade é que ela se manteve. E, nos últimos cinco anos, com essa série do Xeon, da Intel, a gente teve um aumento imenso no poder de computação que a gente tem. Então, hoje em dia, a gente consegue computar, fazer processamento de uma forma muito rápida, muito barato. Com isso, a gente habilitou infraestruturas computacionais baratas, fora do nosso lugar, que a gente chama de nuvem. Então, com a nuvem, o que a gente faz? A gente padroniza a infraestrutura que a gente tem, a gente virtualiza o que a gente tem, aí virtualiza o software de sua preferência, e a gente consegue fazer o quê? A gente consegue usar de uma maneira muito otimizada, a gente automatiza os processos que a gente tem. Então, hoje em dia, eu tinha alunos na PUC que, no primeiro ano da universidade, a gente ia fazer projetos na nuvem. A gente já colocava um projetinho pequenininho, onde a gente usava um pouquinho de MapReduce, a gente fazia processamento na nuvem, a um preço muito barato. Quando eu comecei a fazer meu doutorado, e eu queria usar a computação paralela para fazer a computação dos meus experimentos, eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, para os caras que eram os donos dos clusters. Hoje em dia, vocês ganharam um código da Amazon, vocês têm 35 reais, reais ou dólares? 35 reais, 35 dólares para processamento na Amazon. Isso dá para rodar uns experimentos bem bacanas. Então, essa é a segunda coisa. O tipo dos dados é diferente. O preço da computação caiu enormemente. A gente não precisa pagar caro, nem para guardar muitos dados, nem para processar esses dados. A terceira condição que nos levou a esse momento atual são as novas tecnologias. As novas tecnologias que apareceram dentro desse cenário que permitem que a gente lide com uma quantidade muito grande de dados. O que tecnologias são essas? São as tecnologias de hardware, bancos de dados massivamente paralelos. Existem alguns, a AMC fabrica um deles, chama Greenplum. Existem tecnologias para a gente lidar com grandes quantidades de dados. E existem tecnologias para a gente lidar com paralelismo do modelo computacional, para a gente poder computar muitas coisas em paralelo. Vamos dar uma olhada no Hadoop, que é para o mundo de Big Data o mais interessante. Bom, esse nome Hadoop, todo mundo sabe de onde vem o nome Hadoop? O nome Hadoop veio, é o nome desse elefantinho que pertencia ao filhinho de um dos desenvolvedores que trabalhava no tempo, naquela época, no Yahoo, e desenvolveu, foi um dos, do Timmy Core que desenvolveu, ele se chamava Doug Cutting, ele sempre foi um grande contribuidor para o Propache, e ele tinha esse filhinho que tinha esse elefantinho que se chamava Hadoop. E ele achou, olha, esse é um nome fantástico, eu vou dar esse nome, as pessoas acham, que coisa mais criativa. A política do Doug sempre foi que todos os projetos dele tinham que ter um nome, que era um nome não ambíguo, que facilitasse na pesquisa. Ao contrário, por exemplo, de Python. Se você for lá no Google e procurar Python, você vai ter metade cobra, metade linguagem de programação. Hadoop só parece a infraestrutura mesmo. Mas de onde apareceu o Hadoop? A história do Hadoop, eu acho que, ela veio como uma grande necessidade. Porque o que estava acontecendo? Lá nos anos 2000, todas as empresas que lidavam com a internet, eles tinham o mesmo problema. Eles tinham uma quantidade enorme de dados que estavam chegando. E para você processar essa quantidade de dados, no que a gente chamava de Data Warehouse, e aí toda Data Warehouse tem mais ou menos essa cara, ele tem uma camada onde a gente faz a coleção dos dados, a gente coleta os dados. Depois você tem uma camada onde você armazena aqueles dados em formato cru. Depois você usa um processo de ETL, Extract, Transform e Load, e carrega aqueles dados para dentro de um banco relacional, que tem um formato linha, coluna. E quando você cria um Data Warehouse, você geralmente tem que pensar em que perguntas você quer que aquele Data Warehouse responda. Perguntas típicas é, como é que eu vou fazer para aumentar o meu share of wallet? Quanto que eu vendo para aquele cliente? Como é que eu posso aumentar meus lucros? Como é que eu posso aumentar o meu número de clientes? O que eu posso fazer para fazer? Que tipo de oferta eu posso colocar no mercado que vai ter uma sentação melhor, baseada nos meus dados pregressos, etc.? E o Data Warehouse olha para trás. Mas nesse momento, nos anos 2000, o que estava acontecendo? Todos os negócios que estavam começando a coletar dados de forma digital, chegavam, estavam com o mesmo problema. E esse problema era o seguinte, o dia acabava e você não conseguia ingerir todos os dados que você coletou. Então, você já estava no dia seguinte e você não tinha acabado de processar os dados do dia anterior. Então, isso é gerando um atraso, um atraso, um atraso, um atraso. Então, na hora que você conseguia, de fato, fazer a extração, a transformação e carregar os dados para dentro do teu Data Warehouse, aquele processamento já não te adiantava nada. Você olhava para trás e aqueles dados não te serviam. Então, como fazer para fazer com que esse processo fosse mais acelerado? Esse problema era um problema que várias companhias tinham, mas, evidentemente, nos anos 2000, o Google tinha mais. Quais são os problemas com esse approach, na verdade? A gente olhando. O primeiro problema é que um Data Warehouse joga fora os seus dados crues. O raw data é jogado fora, você não tem mais acesso. Você tem acesso às agregações, aos cubos de dados, aos dados que estão no formato OLAP, mas você não chega no dado cru, você não consegue voltar ao dado original. O segundo problema é esse problema que eu contei para vocês. Esse processo de ETL demora demais. Então, ele foi gerando um atraso cada vez maior. Você está sendo inundado de dados e você não consegue processar na velocidade que você precisa processar. Esse problema era muito grande para as firmas que faziam search. Claro que, nos anos 2000, até o Google não tinha dinheiro. Então, o Google não tinha dinheiro e eles resolveram isso de uma maneira muito criativa. Eles tinham um engenheiro que se chamava Gamawatt e ele fez o seguinte, ele disse, olha, vamos fazer uma infraestrutura que dê conta de segurar todos esses dados. Então, o pai do Hadoop, na verdade, é o Google File System, que é, na verdade, a maneira bacana de pensar nisso, e isso aí não é uma ideia minha, isso é uma ideia de um dos criadores do Cloudera, ele disse o seguinte, a melhor maneira de você pensar no Google File System ou no Hadoop é o seguinte, eles são contrário da virtualização. Numa máquina virtual, eu tenho três ou quatro máquinas dentro de um computador. O Hadoop é o contrário disso. Eu pego dez computadores e crio uma única repositória de dados. Então, é isso que eles fizeram com o Google File System. Eles pegaram commodity hardware, hardware qualquer, porque o Google não tinha como fazer isso com hardware caríssimo, eles usaram máquinas quaisquer, e eles criaram essa generalização, esse file system que funciona dessa forma. Você junta várias máquinas, você tem uma entidade que chama name node, você pega os dados como blocos e você coloca em vários nós distribuídos no seu grande mainframe de armazenamento de dados. Essa era a ideia. A ideia é genial, eles escreveram um paper, que todo mundo ficou muito agradecido, porém, eles não publicaram nenhuma implementação do Google File System, ninguém conhece nenhuma implementação disso. Então, esses caras que trabalhavam, esse grupo de desenvolvedores, que tinha o Doug Cutting, que tinha o Milen Bagbantar, e trabalhavam no Yahoo, eles fizeram uma primeira implementação, e essa implementação se chama Hadoop. E essa implementação é uma implementação aberta, está lá no Apache. Hoje em dia existem várias distribuições, a Caldera tem uma distribuição, a Impel tem uma distribuição, a Hortonworks tem uma outra distribuição de Hadoop, mas o que interessa não é nem o Hadoop embaixo, mas as tecnologias que estão em cima. E depois do Hadoop apareceu o MapReduce. Por que apareceu o MapReduce? A ideia do MapReduce é genial, porque uma vez o Google File System in Place, uma vez que eles tinham aquela maneira de guardar, aquela quantidade enorme de dados, eles iam ingerindo, replicavam três vezes, e iam colocando aquelas coisas para dentro. cada um dos grupos de engenharia tinha uma maneira diferente de usar o GFS. Então, em um dado momento, depois de dois anos usando aquilo, ele escalava para guardar todos os dados. Mas depois de dois anos usando aquele troço, cada um acessava aqueles dados de uma maneira diferente, os grupos de engenharia. como fazer para prover um framework unificado e fácil para com que os programadores da Google acessassem o cluster deles de uma maneira razoável. E aí veio essa ideia de fazer o MapReduce. Os conceitos de MapReduce, muitos jovens da plateia não devem saber, eles vêm, na verdade, da linguagem Lisp, de linguagem funcional, e a ideia era que eles fizessem essas casquinhas, essa ideia de você ter um procedimento de Map, onde você colocaria uma série de tarefas que você queria fazer com os dados, você processaria essas tarefas de forma completamente distribuída e independente, e depois, numa segunda fase, você faria o Reduce, e você concatenaria aqueles resultados e teria um resultado final. Essas ideias estão muito bem descritas nesses dois papers, eu recomendo a quem não leu, esses papers têm que ser lidos, eles são superinteressantes, apesar de não fornecerem a implementação, mas os conceitos estão absolutamente lá, existem várias implementações para o MapReduce também, inclusive o Elastic MapReduce da Amazon, que eu acho que vocês estão usando aqui para fazer a gerência da conferência. Então, dito isso, o que é um Hadoop? É um sistema distribuído para você armazenar dados, está certo? Ele é open source, ele está dentro da licença do Apache, existem várias distribuições, e eles têm esses dois componentes, eles têm um componente que lida com os dados, que é o HDFS, o Hadoop File System, e o componente que lida com o processamento, com o compute, que é o MapReduce. O Hadoop original está escrito em Java, mas existem outras implementações, existem plugins, existem maneiras de a gente acessar. No final da palestra, eu dou um link para vocês, para a Pivotal, e lá a gente tem uma série de documentos e falam como a gente pode fazer isso, inclusive em Python, funciona melhor. Eu não sou uma grande fã de Java, então usei Hadoop usando outras linguagens. Então, a grande questão que eu sempre tenho nessas palestras é o seguinte, e aí, o que eu devo usar? Banco de dados relacionais ou Hadoop? Na verdade, eles são duas coisas diferentes. Quando a gente fala de Hadoop, a gente não pode nunca confundir com banco de dados relacionais. O que o Hadoop faz é completo, resolve uma gama de problemas diferente do que um banco de dados relacionais faz. Então, a gente está comparando maçã com laranja, não faz o menor sentido. Por quê? Porque um banco de dados relacional, o que ele faz? Ele força com que a gente tenha um esquema na hora que você escreva os dados. Você só consegue ingerir dados para dentro de um banco de dados relacional se eles tiverem exatamente aquelas caixinhas que a gente pensou, nome, endereço, telefone, etc. Quando a gente está falando de um banco de dados relacional, uma vez que eles estejam lá dentro, eles estão protegidos com 30 anos de álgebra relacional, 30 anos de otimizações, 30 anos com otimizações de consultas. Então, um banco de dados relacional funciona na hora de a gente fazer consultas de uma maneira extremamente eficiente. Uma consulta SQL em um banco relacional de porte é muito rápido. toda vez que a gente quer mudar o esquema dos dados, a gente precisa ajustar. Ele é extremamente estruturado, não tem dúvida, o esquema. E ele funciona muito bem para o que ele se propõe a fazer. Transações, OLAP de maneira geral, slicing and dicing e todas aquelas coisas, e funcionar como um data store operacional. O Hadoop, do outro lado, ele tem o esquema, ele não tem um esquema na hora que você ingere os dados. O esquema você vai colocar na hora que você for usar os dados. Então, ele usa um esquema de late binding. Você ingere os dados e depois decide o que você vai fazer com eles. Você vai engolindo, 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 e depois você pode decidir. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você vai ingerir um montão de dados, você pode ingerir um montão de dados com uma ideia de utilização, mas no futuro você pode mudar de ideia e falar assim, olha, não, eu posso usar esses dados para uma outra coisa, para um outro propósito, e eu consigo fazer isso com muita flexibilidade. Agora, é rápido de ingerir, não é rápido de fazer consulta. A consulta no banco de dados relacional é muito mais otimizada do que em um cluster Hadoop. Os dados são ingeridos como eles são. Eu não preciso massagear os dados, eu não preciso limpar os dados, eu só engulo os dados. E ele é muito pouco estruturado. A gente pode, em um cluster Hadoop, eu posso pôr dados de qualquer natureza. Eu posso pôr dados de sensor, eu posso pôr dados de streaming, eu posso pôr dados de tweets, eu posso pôr dados estruturados, se eu quiser. E é muito bom para a gente fazer o quê? Descobrimento de dados. A gente coloca os dados e depois começa a pesquisar o que a gente vai fazer. E para armazenar uma quantidade muito grande de dados. Na primeira versão, o limite de um cluster Hadoop era 5 petabytes. Eles estão aumentando isso para o Hadoop 2.0, porque 5 já está no limite de alguns. Agora, o que é importante para a gente do ponto de vista de desenvolvedor? Do ponto de vista de desenvolvedor, o Hadoop dá para a gente a opção de a gente decidir o que a gente vai fazer com os dados. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de trabalhar com DBAs, mas eles são muito difíceis de trabalhar. Aquele projeto que eu mostrei para vocês no começo da palestra, que era a publicação dos dados, os dados são abertos. Os dados são abertos, mas eu não consegui negociar com o cara do Ministério do Planejamento. É um projeto conjunto do Centro de Pesquisa com o Ministério. A gente não conseguiu obter os dados do DBA do Ministério. A gente teve que construir um bot que ia lá e fazia o scrapping dos dados todos os dias. Isso para um dado que é aberto. É open data. Está publicado na web todos os dias, mas o cara não te dá num formato razoável. Então, eu não sei se vocês tiveram que, alguma vez, pedir para um DBA mudar uma estrutura de um banco de dados, mas isso é um processo, eu acho, que abrir as águas do mar morto. São processos demorados, são processos lentos, não do ponto de vista tecnológico, porque você mudar uma tabela no banco de dados é superfácil. O problema é você convencer o cara a mudar a tabela do banco de dados. Então, o peopleware é muito grande. Então, o Hadoop tem essa vantagem para a gente. Ele elimina esse estágio e faz com que nós, desenvolvedores, tenhamos o controle da situação. A gente é o motorista dessa história. E isso é muito bacana. Isso muda totalmente o cenário para a gente. Então, a gente já viu três coisas. A gente já viu três fatores por que Big Data é diferente. O que é? Primeiro, o tipo de dado mudou. O tipo e o volume dos dados. Segundo, o preço que a gente pagava para fazer computação e armazenar quantidades monumentais de dados. O terceiro são novas tecnologias. Uma única coisa que eu queria falar dessas novas tecnologias é que essas tecnologias, a gente deve entender elas como casquinhas. Na primeira casquinha, a gente tem o hardware e a construção desses clusters. Isso para a gente é bastante trivial. Não tem livros e livros. Se vocês forem no Safari Online, se vocês forem no próprio Apache, tem inúmeros tutoriais de como é que a gente constrói um cluster Hadoop, como é que a gente usa o MapReduce. No segundo nível, a gente tem a questão toda da paralisação dos algoritmos. Como é que a gente pega algoritmos que funcionavam de maneira sequencial e faz com que eles funcionem dentro do paradigma do MapReduce. isso é um pouquinho mais difícil, mas já existe uma grande literatura e já tem muita gente fazendo isso. Num terceiro nível, tem o que a gente vai fazer com os dados. E aí aparecem as bibliotecas que usam técnicas de estatística, técnicas de aprendizado supervisionado, técnicas de machine learning, técnicas de clustering, técnicas que vão fazer com que a gente correlaçone os dados. Essa terceira camada é a mais perigosa, no meu ponto de vista. Por quê? Porque para usar bem essa terceira camada, a gente está no limite da nossa competência. Escrever os algoritmos que fazem isso, fazer o uso, montar o cluster, paralelizar, pegar uma biblioteca do tipo SciPy, pegar Matlib, etc., a gente consegue fazer isso. A Microsoft está fazendo um projeto sensacional, chama Projeto Daytona. Eles pegaram todos esses algoritmos do Bing, de processamento semântico, de processamento baseado em inteligência artificial, aprendizado supervisionado, e fizeram um workflow superbonitinho, os gráficos para você usar. O que a gente não sabe fazer direito é saber escolher. Porque a gente não tem um treinamento bom de estatística. A gente não aprendeu para fazer isso, a não ser que a gente seja especialista em, claro, em aprendizado supervisionado. E esse é o grande risco. E isso é uma das... é uma das habilidades que a gente precisa melhorar no nosso lado de ciência da computação para poder usar isso muito bem. O quarto e último fator é quem é que vai trabalhar com isso. Então, a grande pergunta é o seguinte, quem é que conhece isso tudo, caramba? Quem é que consegue montar um cluster, levantar, sei lá, 300 máquinas na nuvem, instalar um cluster... A gente tem que instalar, em geral, na mão mesmo, depois colocar uma... Você instala um Hadoop mais ou menos na mão, depois você tem que colocar o resto do zoológico em cima, o pego, a raiva, etc. Como é que você paraleliza o teu algoritmo? Como é que você escolhe qual é o tipo de regressão que você vai usar para analisar os dados? Quem é essa pessoa? Essa pessoa chama cientista de dados. E isso é uma profissão que não existe. Nenhuma universidade, e isso foi uma das razões que eu fui para a indústria, nenhuma das universidades hoje dá uma formação de cientista de dados. Nos Estados Unidos, estão começando as primeiras. Tem dois ou três programas, tem algumas universidades que têm programas de pós-graduação para isso, mas esse vai ser o grande chance. Como é que a gente está fazendo para mudar isso? Como é que a gente cria uma nova geração de engenheiros de software, de programadores, de desenvolvedores que tenham habilidades analíticas, que conseguem fazer predições, que entendam o suficiente desses assuntos todos para trabalhar nesse mundo? A gente, lá no Centro de Pesquisa, a gente está fazendo, a gente já está na segunda edição da Escola de Verão, de Big Data, a gente ainda está decidindo as datas, as datas talvez sejam, vão ser alguma hora entre abril e março, no começo de março, logo depois do carnaval, e a gente já fechou a fazer um SciPy, junto, fazer um dia de conferência só em SciPy para a gente ver como é que a gente usa essas tecnologias. Então, com isso tudo, a gente consegue definir o que é Big Data. Bom, a indústria tem uma definição que é uma definição que todo mundo usa. Todo mundo usa porque não quer dizer nada. Aquela definição ridícula dos três Vs. Big Data se refere a dados que você vê em grande V volume. dados que precisam ser processados em quase tempo real, com grande velocidade, esse é o caso dos sensores, os sensores têm essa necessidade, se vocês pegam um aplicativo do tipo Waze, é o que eles fazem, eles vão processando aquelas informações que vêm de crowdsourcing, de GPS, etc., em tempo quase real, e dados que vêm de uma grande variedade de fontes. Você tem dados que são gerados automaticamente, o GPS do seu telefone, mais o dado lá que você diz, olha, tem um acidente, esse entroncamento, etc., o sentido dessa rua não está legal, etc. Essa é uma definição geral, mas ela é uma definição que te diz o como, muito mais do que o quê. A minha definição preferida de Big Data é a seguinte, num tweet só, a minha definição favorita de Big Data é essa, a gente pode definir Big Data como dados que são rapidamente arrumados, ou ajustados, para atender alguma demanda, ou que vendem para alguém. Então, quando eu estou vendo o Twitter, eu sempre vou procurar o Twitter da Lei Seca. Por quê? Porque, para mim, o que vende quando eu saio do restaurante e tomei um copo de vinho? Vem de saber onde está lá o pessoal da Lei Seca. O que vende quando eu estou vendo o Waze, quando eu estou saindo do trabalho e quero ir para casa? Eu quero saber qual é o caminho que tem menos trânsito. O que vende quando eu sou gerente da Petrobras, responsável pela manutenção de equipamentos dentro de uma plataforma? Eu quero saber qual o melhor dia para fazer manutenção? Que equipamentos? De modo que eu tenha o tempo de parada menor possível. Então, essa definição, que vem de uma definição maior, uma definição de 1962, do Marshall McLuhan, ele diz o seguinte, um computador como um instrumento de comunicação Skype e pesquisa pode melhorar a recuperação, obsolescer a organização em massa de bibliotecas, pensa no Google, pensa na Wikipedia, recuperar a sua capacidade enciclopédica e virar uma linha privada para dados que são rapidamente formatados de uma forma vendável. Pensa em streaming de vídeo, pensa no Netflix, pensa na Globo.com. Eles conseguem rapidamente formatar aqueles dados de maneira a te vender o vídeo que você quer ver, de maneira a te dar a música que você quer ouvir, de maneira a te dar a informação de trânsito do lugar onde você quer saber onde está o trânsito. Isso que é Big Data, é essa capacidade de fazer isso. No final das contas, qual é o chance do Big Data? Hoje em dia, é barato o suficiente, a gente tem a tecnologia suficiente e a gente tem dados o suficiente para combinar com dados que eu já possuo e criar modelos onde eu consigo monetizar isso. Então, o que está por trás do Big Data? O que está por trás do Big Data é essa capacidade de monetização de grandes conjuntos de dados. Não é mais do que isso. Isso que é, na verdade, o grande chance e é por isso que a indústria toda está falando disso. E essa monetização pode ser uma monetização de venda de dados, mas pode ser uma monetização que está ligada à redução de custos. Pode ser uma monetização que está ligada à insight sobre o seu negócio. Você vende donuts, você vai vender donuts de uma maneira mais bacana. Você vende projetos, você vai vender para as pessoas que estão querendo projetos daquele tipo. Então, fazem com que você entenda melhor. Então, essa era a minha palestra de desmistificação de Big Data. E agora, só para terminar, fala um pouquinho de como é que a gente se insere dentro desse mundo de Big Data. Então, a IMC no Brasil, ela existe há muitos anos. Existe uma companhia que se chama IMC Brasil, que sempre fez um grande investimento no Brasil. Eles têm 500 empregados, etc. Eles são separados da empresa que eu toco. Eles fizeram um grande investimento de manufatura, mas, há dois anos atrás, eles fizeram um investimento em um centro de pesquisa. Por quê? Porque toda empresa de TI hoje em dia está entendendo que esse momento é um momento muito importante. Esse é um momento de grande inflexão na indústria. A gente está passando da área do PC para ir para esse mundo móvel. Os players estão mudando completamente. Da mesma maneira que eles mudaram na era do mainframe. E os produtores de mainframes acabaram. Univacs não estão aí. A IBM virou uma empresa de serviços. essencialmente. A Boros não existe mais, como Boros. As empresas que faziam minicomputadores, também todas acabaram. A mesma coisa está acontecendo com os fabricantes de PC. Então, os players são diferentes. Então, a gente precisa investir cada vez mais em pesquisa para continuar a ser relevante nesse mundo. Então, a gente está fazendo esse investimento no Brasil. Existem outros centros de pesquisa. Eu toco o centro de pesquisa que está voltado para óleo e gás. Esse centro fica lá na UFRJ, no campus da UFRJ. Quem não visitou, por favor, venham visitar. O campus é fantástico. É fantástico. Vocês vão ter oportunidade de fazer isso. Se vocês vierem no SciPy, do ano que vem, ou em março, ou em abril, a gente, por favor, vejam o site. Eu vou deixar as transparências com o Giuseppe para ver a data. Para quem for aluno de mestrado, doutorado ou jovem professor, a gente vai ter um programa de bolsas que vai pagar o deslocamento e diárias para vocês poderem ficar no Rio nesse período. A Faperg vai ajudar, vai dobrar o número de bolsas esse ano para a gente ter mais gente ainda. Ano passado, a gente começou com 60 vagas, tivemos 750 inscritos, tivemos que aumentar para 200. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer com mais. A gente está pensando em fazer transmissão live também para os cinemas do Brasil inteiro. Nesse centro, a gente vai ter 50 pesquisadores, doutores, cientistas de dados. Eu tenho 15 só, então, quem quiser se candidatar, por favor. E eu vou ter um Executive Briefing Center para trazer os nossos customers e poder ajudar eles nos projetos mais complicados. Essa é a carinha do parque tecnológico, que praticamente não existia em 2009, e em 2015 vai ser o Vale do Silício no Brasil. E por que o Brasil? Porque, olha, eu fui orientadora de mestrado, de doutorado durante 15 anos. A gente tem os melhores alunos aqui. Todos os alunos que a gente mandou para fora, a gente perdeu, todos. Eles são fantásticos. A qualidade do brasileiro, da criatividade, do jeitinho, com a qualidade técnica, isso traz um conhecimento que é fundamental para essa área de Big Data. A gente tem universidades sensacionais, por isso a gente está fazendo essa escola lá no Rio. A gente quer trazer o pessoal do Brasil inteiro. A gente entende que o Brasil não é só Rio de Janeiro e São Paulo. E a gente tem desafios enormes com pressão, monumentais. A gente vai trabalhar em Big Data, não vamos trabalhar com redes sociais, a gente vai trabalhar com oligais. São desafios super bacanas. E, para terminar, eu queria deixar para vocês algumas referências. Eu queria que vocês dessem uma olhada no Apache e não deixem de ver essa plataforma que se chama Messos. Essa plataforma foi desenvolvida em Berkeley. É uma plataforma que senta em cima do Hadoop. A ideia é facilitar alguns dos processos, fazer com que fique um pouco mais fácil. Eu sei que vocês são excelentes programadores, mas as coisas não precisam ser tão difíceis assim. Deem uma olhada também na distribuição que a Pivotal distribui junto com a Community Edition do Greenplum Database. Então, você já, de cara, ganha o Hadoop e a possibilidade de fazer processamento paralelo. E essas duas referências são as seguintes. Essa escola, esse laser.inf, foi uma escola de verão, eu dei um curso lá, então, minhas transparências, formato verboso, estão todas lá. Mas também tem as transparências dos outros professores. O Roger Baga, da Microsoft Research, o Cockroft, da Netflix, e o Carlo Guedes, do Politécnico de Milano, e o Joseph, de Berkeley. E esse site da GoPivotal tem também uma série de coisas para a Hadoop, inclusive, o último post foi exatamente uma distribuição de Hadoop, como é que vocês vão fazer para usar a Hadoop usando Python. E, com isso, agradeço a atenção de todos. Se você quer perguntas, podem fazer. Temos cinco minutos para perguntas. Antes, eu vou dar um aviso, antes que todo mundo saia. Amanhã tem uma festa, tá? Que vai ser no Clube Naval. O preço é bem barato, é R$ 65,00. Vai de R$ 9,30 às R$ 2,30. Tá? Música, boa alimentação. Vai ser bem divertido. Não percam essa festa. Para saber informações da festa, procure o Jean, o Tânia, o André. As vagas são limitadas, então, não dê bobeira, tá? Vou abrir. Quem quer fazer pergunta para cá? Temos cinco minutos. Por que a fórmula de Einstein ali é em seu quadrado? Porque os fundadores da IMC eram os três primeiros fundadores, originais da IMC. A gente começou fazendo placas de memória para computador, depois, storage. Eles começavam com E, com M e com C. Ao quadrado, ficou EMC Corporation. Hello? I have a question. Can Hadoop and this database you mentioned, can it be used for genetic research and DNA? For what? I'm sorry? For DNA sequence maintenance of genetic research. Oh, yes, absolutely. Absolutely. Take a look at the BLAST project. Microsoft Research has been doing a lot on processing that, but of course you can, sure. Sure. Using BLAST, the BLAST algorithm. Yeah. I've done some myself. I'm interested. I was at a talk just a couple of weeks ago that was being given up in Seattle in the United States by Travis Oliphant from Continuum Analytics, which is a company that does Python big data work. And he and a number of other people are sort of pointing out some of the issues with Hadoop at this point that have to do with the problem of everything being viewed through the lens of MapReduce and difficulties in applying in-specific linear algebraic calculations against a MapReduce kind of structure. I'm interested if you and EMC Squared have approached some of the people who are talking about trying to take a slightly different approach and the people in SciPy and NumPy and the Continuum Analytics folks, are they part of the conversation that you're beginning to have about big data? Yeah. So I didn't give enough background on EMC. So EMC, in fact... Por favor, por favor. Na verdade, errei. Por favor. Por favor. Errei. Errei. EMC, na verdade, é... I'll put it in English. É. A EMC, na verdade, é uma firma super grande e que é um guarda-chuva para várias companhias, né? A gente tem a Symetrics, a gente tem a RSA, a gente tem a VMware e agora a Pivotal, né? A Pivotal é uma companhia onde a gente juntou todos os assets que a gente tinha que lidavam com big data, que vieram tanto da VMware quanto da Greenplum Technologies, que é um banco de dados massivamente paralelo, que funciona tanto em modelo relacional quanto modelo Hadoop. e todos os algoritmos que a gente tinha que a gente transformou no modelo open source que estão disponíveis através de uma biblioteca Java que se chama Medlib. Essa companhia é dirigida hoje em dia pelo Paul Maritz, que foi presidente da VMware, agora é o presidente da Pivotal. E esses são os pesquisadores que fazem. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque o que acontece? Toda vez que a gente tem uma nova tecnologia, todo mundo vai achando que aquilo dali vai funcionar para absolutamente todos os problemas. Existem grandes problemas que estão relacionados com esse modelo Hadoop. Como é que ele consegue crescer dessa maneira tão enorme? Ele consegue porque a gente só consegue append, a gente só tem um modelo dos dados onde você não modifica os dados, você só coloca apêndices a mais, porque senão você aumentaria a latência enorme. Imagina se você mudou o dado que está aqui, você tem que fazer modificações em um sistema distribuído, isso teria um problema muito grande. Você não consegue lidar com transações de longa duração e você não consegue, para uma grande classe de algoritmos, paralelizar eles. Eles não funcionam com o modelo MapReduce. Eu volto para o exemplo do Fred Brooks. O Fred Brooks foi um cara que quebrou a cara monumentalmente há 40 anos atrás, quando ele desenvolveu o sistema operacional da IBM. O OS 360, ele tinha que fazer um sistema operacional para todas as caixinhas da IBM. E ele fez esse projeto, o projeto foi enorme, ele perdeu um zilhão de dólares fazendo isso. E ele escreveu um livro que virou um clássico na área de gíria de software, que se chama O Mito do Homem Maze, The Mythical Man Month. E nesse livro, o Fred Brooks faz o seguinte, olha, se você quer gerar um bebê, um bebê demora nove meses para ser gerado. Então, vamos contratar nove mulheres, a gente faz isso em um mês. Então, existem processos que são sequenciais e que são interdependentes e que não podem ser paralelizados de forma independente. E esses não vão funcionar com o modelo de MapReduce. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer, você vai voltar para o livro do Knuth e você vai encontrar algoritmos sequenciais um pouco melhores e tentar melhorar, otimizar a maneira com que você usa aqueles ou você tentar buscar algoritmos separados. Mas isso é fundamental de eu entender. O entendimento do que pode ser usado com essas novas tecnologias, de que forma eles podem ser usados, é fundamental. Karen, parabéns pela apresentação. Eu queria fazer dois comentários e uma pergunta. O comentário era relacionado, você falou do Google File System, que foi uma grande sacada, mas eu acho que grande parte do pulo do gato foi o Paxos, que resolve o problema fundamental lá de consistência que... O Paxos que resolve isso e, antes disso, questões que estão ligadas à consistência e estados em sistemas distribuídos que vão virar eventualmente estáveis, são problemas que foram resolvidos, alguns deles, pelo Dijkstra, na década de 60. Então, toda essa literatura é extremamente relevante, se vocês forem naquele site do Laser, eu deixei os artigos lá, esses artigos são livres na internet, esses artigos precisam ser lidos. E são fundamentais para a gente entender como é que funcionam. Claro, o Paxos, eu acho que o Paxos é a referência... Eu achei interessante que quando o Leslie Lampert esteve na Unicamp, ele comentou que a primeira vez que ele publicou o artigo foi recusado. Só dez anos depois, ele publicou um outro artigo, explicando o artigo dele, e aí foi um sucesso. A outra coisa que eu queria falar, eu acho que, em parte, você já respondeu, é essa questão de outros tipos de dados que não são escaláveis e tratados pelo Hadoop, tipo grafos e dados de semântica. Eu não sei se vocês estão se planejando para pesquisar coisas nessa linha. Existe pesquisa, nessa questão do particionamento de grafos, já existe uma linha de pesquisa de gente que está vendo como é que você pode fazer isso para você localizar, particionar grafos e tal, mas é um problema que é NP completo ainda. É NP-hard, você resolve para algum... Se você conseguir delimitar ele, muito bem. Você consegue resolver dentro de uma infraestrutura Hadoop. Legal, muito obrigado. Mas esse é um exemplo de dados que são muito complicados de resolverem de forma paralela. Vou encerrar a palestra da Karen, porque ela tem um avião para pegar, e o Érico quer dar um aviso sobre a reunião da Plone Foundation. Obrigado, Karen, pela sua presença mais uma vez. Obrigada a todos e espero vocês na Summer School. Ano que vem teremos um Sci-Py in Rio. Sci-Py. Legenda Adriana Zanotto